Carroquinha Como é? Como é? Como é? Churrasco na laje Tem uma roda Suave Não chora Não O que mais? Sabe de um joguinho cara Chico Vinícius Bromão Uma análise Só na comunidade Fala moleque Viu? Suave Sinistro Morou? Gaia Ficou muito bom Show A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desclape Ouvindo os seus amigos A CIDADE NO BRASIL Obrigado.